Música O Plano Nacional de Cultura foi desenvolvido em 2010. Agora ele vai ser revisado e a população pode participar desse processo. O Plano Nacional de Cultura é a principal legislação para o desenvolvimento de políticas públicas na área. Ele tem desde as diretrizes que vão orientar a construção de leis até metas que precisam ser atendidas até 2020 pelo Brasil. Depois de quatro anos de experiência acumulada desde a criação do plano, em 2010, começa agora o processo de revisão das metas. E para isso o governo criou uma proposta que está em consulta pública para que a sociedade faça contribuições. Nós estamos integrando todos os mecanismos de planejamento e é normal num planejamento que durante o período de validade, no caso 10 anos, a gente vá ajustando as metas que muitas vezes você teve uma visão exageradamente otimista. Às vezes a meta na prática mostrou dificuldades naturais e que não eram consideradas por falta de experiência. Para conseguir incluir toda a diversidade da cultura brasileira nas metas, o Ministério vai seguir três caminhos. Temos três grandes prioridades. Contribuir para o desenvolvimento de todo esse corpo simbólico do país, incorporando aí as linguagens artísticas e tudo o que tenha significado para a cultura brasileira. Ampliar o acesso à cultura. Os índices do Brasil são muito ruins, mesmo comparando com os países aqui próximos. Índice de leitura, índice de visita a museu, índice de ir ao cinema, tudo isso é muito baixo. Então o Ministério se sente responsável para disponibilizar mais acesso à cultura e no terceiro nível ampliar o fomento e incentivo à economia da cultura do Brasil. A consulta pública já está disponível pela internet. O prazo para participar acaba no dia 15 de dezembro e o endereço é o pnc.culturadigital.br.